Como podemos contribuir na educação dos meninos para que eles não se tornem homens violentos com as mulheres? Esse é o nosso assunto de hoje, nós estamos no segundo bloco do Educação. Quer dizer, a mulher muitas vezes ela não abandona aquele homem, você falou no outro bloco, que geralmente esses homens são muito intensos, muito envolventes, porque também passa aquele filminho na cabeça delas, igual quando você tem a primeira experiência com a droga, você fica sempre querendo ter aquela primeira vez, então assim, sempre fica pensando, não, um dia ele será novamente aquele cara da primeira semana, do primeiro mês, acontece muito isso? Acontece e eu vou além, foi muito bom você ter tocado nesse assunto. É, obviamente, existe a mulher que conhecemos vulgarmente como mulher de bandido, né? Ela apanha, e às vezes ela tem uma estrutura de ajuda familiar e tudo para ela sair daquela situação, e às vezes ela sai durante um tempo e depois ela volta, talvez em busca exatamente disso que você está falando. Mas eu sempre friso isso quando eu vou nos programas falar sobre esse assunto, eu não acredito que pau que nasce torto morre torto. Eu acredito que se esse homem veio, como a gente conversou aqui, de um lar desfuncional, onde ele está reproduzindo um comportamento que a mãe dele aceitou, mas aí a mulher dele entra numa de falar, comigo não, não vou aceitar, e ela dá um susto, ou ela denuncia, ou ela se abandona, ou ela sai de perto, eu não acredito que esse relacionamento não possa ser resgatado de uma maneira saudável, mas precisa haver uma intervenção, precisa haver limite, e precisa haver uma ajuda externa, de preferência uma terapia, ele precisa se submeter, é, no início, ele precisa se submeter, lá na vigésima vez você tentar fazer um negócio desse, o problema é ela voltar sem estipular nenhum limite, sem estipular nenhuma ajuda, ela precisa deixar claro para ele, olha só, eu não aguento mais, eu não vou aceitar essa situação, você precisa buscar ajuda, se você não for buscar ajuda, acabou por aqui. Agora, tem muitos homens também que ameaçam as mulheres, olha, se você sair de casa, eu vou te perseguir, eu te encontro, tem a coisa do, não abandono porque ele é o meu provedor, não abandono porque não tenho apoio externo, não abandono, exatamente pelo que você acabou de falar, tem várias razões, a gente não pode generalizar o caso da violência, porque tem várias razões para uma mulher não abandonar um homem desse, e muitas vezes ela ainda ama o agressor, essa é a grande verdade, então acho que tem que ser caso a caso. Hoje, nós tivemos um ganho muito grande já com a Lei Maria da Penha, mas também é uma lei que, na minha opinião, primeiro, ainda precisa ser melhorada, porque o que acontece com essa mulher pós-denúncia, dependendo do Estado, dependendo da região, ainda fica muito solto, e ela tem medo desse rebote, depois da denúncia, o cara pode vir atrás, pode vir fazer uma besteira enquanto esse processo está correndo, então que tipo de proteção essa mulher vai ter, após, principalmente se houver filhos envolvidos, isso é uma coisa. A segunda coisa, a gente estava conversando, e que a gente não quer falar, porque a gente sempre vê o lado das mulheres, a gente se compadece, os casos são absurdos, eu fiquei sabendo que os homicídios com mulheres que acontecem no Brasil, 40% são feitos por parceiros íntimos, é um número muito alarmante, do contrário, com homens, os homicídios que acontecem com homens, somente 6% são cometidos por parceiras íntimas, então a gente vê que há uma discrepância muito grande. Independente disso, nós sabemos que, um, existem mulheres provocativas, mulheres que vão para cima do marido, que tacam coisas, que são agressivas, e aí quando ele revida, Lei Maria da Penha. Outra coisa que existe, tem que haver um cuidado, porque mulher é muito vingativa. Então, por exemplo, às vezes a mulher, o homem traiu ou fez alguma besteira, e a mulher, para dar o troco, ela inventa uma mentira, e muitos homens, às vezes, porque a gente realmente pretende diminuir isso, e a lei está sendo um pouco mais efetiva, às vezes são presos injustamente. Então, tem que ter bastante cuidado, sabe? Para os dois lados, para proteger os dois lados, principalmente o lado da mulher, é óbvio, mas, assim, não fazer nenhuma injustiça, não cometer nenhuma injustiça, não podemos ser relapsos nesse assunto, né? Nós vemos, tem que ter provas. Nós vimos muitos escândalos, de um tempo para cá, em relação a esse assunto, da violência doméstica, e que isso vem acompanhado de provas, que isso vem acompanhado de testemunhas, porque nós sabemos como as mulheres são. Nem toda mulher... Então, a gente tem que, então, instaurar uma cultura, que é a cultura do preserve-se, ame-se. Aconteceu, vai na hora. Se liga nos primeiros sinais, logo no início da relação, porque tem sinais. Ah, com certeza. Com certeza tem sinais. Nada acontece assim, né? Sim, sim. E o índice de mulheres que retiram a queixa é muito grande. Sim. Eu estava até levantando... E as que dão queixa, que não estão nas estatísticas. Sim. A subnotificação é imensa, e, por incrível que pareça, o estado que mais tem caso de violência doméstica é o Espírito Santo, que é um estado do Sudeste. E o que menos tem, porque tem uma ação muito objetiva, é o Piauí. Quer dizer, tem uma questão de cultura, é importante que se crie a cultura da preservação, sim. Prestar atenção nos primeiros sinais. Mas tem uma coisa que eu queria voltar, que é a educação. Sim. Eu tenho dois filhos. A gente precisa ter a cultura do respeito pelo semelhante, seja ele quem for o seu parceiro. E, sobretudo, o respeito. Sim. Porque quando você encara o outro como outro sujeito, e não como objeto, ele não está ali a seu serviço, ao seu prazer. Exato. Então, assim, você percebe muito cedo, quando as relações são relações que criam dependência, relações que são muito... não são saudáveis, você consegue perceber de fora. Não está ali como teu objeto, nem está ali como alguma coisa que te completa, né? Não. Porque a coisa pior que tem, que as pessoas falam muito, ah, eu estou com o fulano porque ele me completa. Eu estou com a fulana porque ela me completa. Que completa, gente? Todo mundo é inteiro. É alergia. Todo mundo é inteiro. Eu ia dizer que todo mundo falta um pedaço. Mesmo você estando com o outro, ainda vai faltar. Isso. Mas... Por isso que a gente está sempre... Eu sempre brinco assim, o outro pode ser um suplemento. Aquilo que te deixa mais fortinho, com um pouquinho mais de brilho no olho, né? Aquele suplemento. Mas se é alguma coisa que te completa, eu acho, além de tudo, um peso muito grande. Sim, sim. Quais cuidados... É, exatamente o que eu acho. Quais cuidados que a gente pode tomar na educação, principalmente aí dos meninos, né? A gente está falando da violência de homens contra mulheres, que a gente... Que nem passa pela cabeça dos pais que estão assistindo o nosso programa e que a gente deve tomar. Vocês têm algumas dicas? Eu acho que... Não é possível admitir deboche sexista. Eu acho que isso é uma coisa que parte do princípio do respeito, né? O rótulo, seja ele qual for, ele fecha, ele limita, ele desqualifica. Por que que um outro ser humano, seja ele mulher, homem, papagaio, periquito, cachorro, por que que ele é menor que você? Né? Então, assim, eu acho que a cultura do respeito, da igualdade, né? Cada um tem uma forma de lidar com o outro, mas não pode faltar respeito. E tem que começar a reeducar essa sociedade, né? Porque, na verdade, muito comportamento é apreendido. Realmente, a gente ouve na rua tanta bobagem, né? A mulher é sexualizada o tempo todo, em todas as vias possíveis. E eu acho engraçado, porque elas vão, às vezes, em luta, né? Em prol do feminismo, fazendo coisas que, sinceramente, pra mim, em que que vai adiantar uma mulher marchar pelada? Eu juro, eu sou totalmente contra isso. Se eu quero me desvincular dessa imagem de eu sou um objeto sexual, eu acho que a minha luta tem que ser diferente. A minha luta tem que ser pela intelectualidade. A minha luta tem que ser... Eu sou tão competente quanto os homens em várias coisas. Na verdade, nós sabemos que nós temos qualidades maravilhosas. A gente não precisa deixar de ser mulher pra mostrar que a gente é competente, a gente não precisa se masculinizar. E o que eu vejo hoje, na gente, o que eu acho é o seguinte... A luta não é pela igualdade. Exato. É pela diferença. Exatamente. Cada um tem o seu diferencial, cada um tem a sua história. Mas por uma diferença tratada na igualdade. Exatamente. E na intelectualidade, que nós não perdemos em nada, nós somamos todos. E é isso que a gente tem que ensinar pros nossos filhos. É isso que você falou, é um ponto de vista muito bacana. em relação a tapelada e tal. E uma coisa que eu sempre falo, principalmente pros homens quando eu tô conversando, né? Gente, se vocês lembrarem, tenho certeza que a sensação vai ser muito parecida. De quando vocês começaram a virar mocinhas, né? Começaram a tomar corpo. E que vocês botaram um short ou alguma coisa assim. E a primeira passada que vocês deram na rua e começaram a subir, e falar um monte de besteira, o constrangimento que isso é pra uma menina. Entendeu? E a gente aprende logo que a gente não pode olhar. E aí, se alguém assobiar, se chamar oi, se falar qualquer coisa, você não pode olhar. E aí, certas posturas que a gente vai aprendendo a ter na rua pra se proteger disso. Gente, é muito constrangedor. E os homens não têm ideia disso. Claro, porque eles nunca passaram por isso. É natural. É uma sensação de vulnerabilidade muito grande. Mas também ficou natural pras meninas sentirem isso. E é uma coisa, assim, muito ruim. É um lugar de objeto. Muito ruim. Quando a gente se torna mulher e tal, a gente já tá acostumada, né? Se sente apta a falar um palavrão, né? Mas isso não é uma violência? Uma menina que... Porque, mais uma vez, a mulher fica no lugar de objeto. Né? Assim, olha que coisa bonitinha, olha que perninha bonitinha, né? Quer dizer... Não, exatamente. Mas perninha bonitinha é ótimo, né? Se fosse perninha bonitinha. É, seria. Mas como assim, né? Como é que você senta ao lado, como é um caso que aconteceu agora há pouco, um abuso dentro do avião? Quer dizer, como é que você senta ao lado? Uma menina senta ao lado de alguém no avião ou senta ao lado do ônibus que a gente tá cansado de saber que acontece? Né? E a criatura fica lá objeto e paralisado porque é obrigado a não gritar, a não fazer nada. Né? Ou então sai gritando. Quer dizer, que lugar é esse que a mulher tá construindo pra ela? Por isso que eu acho que... O Brasil ainda é muito atrasado nesse sentido. Eu acho que, inclusive, a gente deveria trazer mais as escolas pra debater esses assuntos. Porque eu acredito piamente que a criança não nasce com esses pensamentos. Ela vai aprendendo esses pensamentos. Teve recentemente uma atividade que fizeram com um grupo de crianças. Ensinaram algumas frases pra elas. Tipo assim, você é feia, eu não gosto da sua cor, você é... Vários adjetivos. E aí, as crianças decoraram suas falas. Eles falaram, a gente vai botar uma pessoa na sua frente, você só tem que falar essa frase. Ah, eu vi. Fantástico. E aí botaram uma criança sentada e sentaram uma mulher negra e ela tinha que falar, eu não gosto da sua cor. E a criança começou a chorar. Ela falou, não consigo falar isso. Isso não é dela. E teve uma que falou assim... Isso é um comportamento aprendido. E teve uma que falou assim, eu já vi uma pessoa falar pra outra que ela não merecia estar ali, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Aí acho que o entrevistador pergunta alguma coisa, mas você, quem é essa pessoa? Essa pessoa fui eu. Eu fiz isso. Então eu acho que é muito importante trazer esse debate pra dentro da escola desde pequenininho. Falar em debate, falando em debate, eu quero que você fale um pouquinho, a gente tá no finalzinho do programa, um pouquinho, mostra o teu livro. Foi uma pesquisa, quer dizer, o que te motivou foi essa experiência que você já falou, que você passou. Sim, é, na verdade foi a experiência e assim, eu trabalho, esse já é meu décimo terceiro livro e eu trabalho com dramas, meu público é essencialmente feminino, então eu gosto de trazer assuntos que sejam pertinentes ao universo da mulher. Porque é o que eu gosto de ler, então é o que eu gosto de escrever, né? E esse livro, realmente teve essa motivação pessoal e teve também todos os bilhões de casos que a gente vê. Mas não é um livro só pesado, não é um livro que fala só de violência, ele fala da violência, ele tem um perfil de agressor, tem um perfil de vítima, tem uma criança envolvida e o crescimento dessa criança, no caso, é o caso de uma personagem que muito jovem saiu contra a vontade dos pais para se casar com um rapaz, como a gente falou, apaixonante e aí ela sai de uma cidade pequena, vai para o Rio de Janeiro e lá ela vai morar na alta classe do Rio de Janeiro e esse cara aos poucos vai se mostrando dominador, possessivo, ciumento, não deixa ela relacionar com ninguém até que ele começa realmente a agredi-la. Ela aguenta durante muitos anos até que ela tem o filho, esse filho cresce um pouquinho, começa a entrar no meio das brigas e aí ele começa a sofrer também a violência do pai e ela fala, não, agora basta. E aí ela herda uma casa no interior de Rio Preto, em Rio Preto e ela vai para lá, foge com o filho e aí ela vai reconstruir a vida dela nesse lugar e que você não vai contar o filho. Não vou contar, mas tem romance, tem drama, tem mais cenas engraçadas porque ela vai reaprender a se amar, reaprender a trabalhar. E o que é bacana é que de repente dá uma força para as mulheres que passam por isso. É um livro que fala sobre superação, fala sobre superação, não é só, tem gente que fala assim, poxa, mas o livro de Valência vai ser pesado. Não, ele fala sobre superação também. Lícia, muito obrigada pela tua participação no programa. Eu que agradeço. Parabéns pelo livro. Acho que você trouxe uma informação super importante que não é questão só do convívio, mas também da falta de limites e a gente fala sempre disso aqui. A gente já falou de disciplina positiva que é diferente da disciplina tradicional que tem a ver muito com respeito à disciplina positiva mas que é disciplina, ou seja, que inclui limites. Débora, nossa consultora aqui, está sempre com a gente. Obrigada mais uma vez pela sua participação. É um prazer. O nosso programa já está terminando e se você quiser ver novamente basta acessar o site www.alerge.rj.gov educação se você não se envolver não rola. E na segunda-feira me encontra aqui às nove horas da noite para um programa cheio de papo de qualidade e muitas dicas. Eu te espero até lá. Eu quero ser chefe de cozinha. Bom, é porque eu gosto muito de cozinhar para as pessoas que elas fiquem saboreando aquela comida boa que nunca provaram na vida. Eu comecei também a gostar de cozinhar com o meu padrasto, com o meu pai que ele cozinha muito bem e ele me ensinou a fazer um bolo com oito anos e saiu muito bem. Música 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 Música